Outra forma de olhar para a doença. Tem três níveis. Nível energético, funcional e orgânico. Qual é a medicina que trabalha no nível energético? Medicina oriental. O foco da medicina oriental não é tratar a doença. É manter a saúde. Se eu conseguir manter a saúde, porque quando adoecer eu já tenho alguma coisa errada. Por isso, quando você vai trabalhar lá nos meridianos, você vai fazer uma série de coisas, você está vendo o quê? Se o fluxo de energia no corpo está saudável. Se não tiver, já começa a trabalhar para ele ficar saudável. Por quê? Porque se a dinâmica energética está doentia, daqui a pouco vai chegar a lesões orgânicas. Então, você trabalha antes de ter lesão no órgão. A pessoa nem sente nada, mas tem alguma coisa que já está errada dentro de você. Então, ele vai lá e trabalha para ter um equilíbrio energético. Se da parte energética você não tomou consciência, você vai para o próximo nível, a próxima dimensão. Qual é a próxima dimensão? Quando começa a ter distúrbio funcional. Distúrbio funcional são aquelas coisas que você está sentindo mal, você não faz uma boa digestão, você está com umas dores esquisitas, um mal-estar. Você vai no médico. O médico pede um monte de exame e fala, você não tem nada, não tem nada orgânico, mas que já está com distúrbio da função, está. Mas como? Eu estou sentindo essas coisas esquisitas. Então, isso é um distúrbio da função. Estou vendo que não está funcionando direito. Só que quando vai investigar o corpo, o corpo não mostra nada. Por quê? Porque ainda não chegou na fase orgânica. Na nossa medicina ocidental, nós somos treinados para trabalhar apenas com lesões orgânicas. A gente não dá valor para lesões funcionais nem energéticas. A gente não dá valor a distúrbios emocionais e sistêmicos. Não está afetando o órgão. Não virou câncer ainda, então não tem nada para fazer. É interessante, nós perdemos a oportunidade de trabalhar isso aqui bem antes. Olhando pela sistêmica, dá para trabalhar antes de ter lesão energética. Se você trabalhar o sistema antes, as crianças que vão nascer não pegam tantos problemas.